E chegou a vez de testar o upgrade de tração do nosso Smartcar fabricado pela Acebot. E o que vou fazer aqui é montar e já testar. Eu vou usar os mesmos tutoriais, materiais e códigos que você acessa através do kit do Smartcar. Na verdade é o que a maioria das pessoas faz, ela compra o material e segue o tutorial na hora de montar. Mas será que é fácil de montar? Será que vai precisar de algum ajuste para fazer ele funcionar? Então minha missão aqui é responder estas e outras perguntas importantes. O Smartcar da Acebot é controlado por um ESP32 montado em uma placa similar ao Arduino R3. E no projeto de hoje eu também vou fazer testes com uma ESPCAM. Eu vou te mostrar como foi feita a troca das rodas por esteiras e também como ele se comporta quando a gente coloca ele em movimento. Mas eu também vou aproveitar a oportunidade para responder uma pergunta comum aqui dos seguidores nos outros projetos. Que é qual é a distância de alcance do nosso controle pelo Wi-Fi. Então eu vou mostrar aqui agora como é que foram feitas essas modificações. Também vou fazer alguns testes e mostrar para você ele rodando. E mais para o final do vídeo eu volto contando como foi a minha experiência. Preparado? Então vem comigo. E chegou aquele momento de mais um upgrade hard aqui pesado no nosso Smartcar com ESP32 e ESPCAM. E esse upgrade ele é o kit QD004. Que como você já viu ele é a modificação de tração. Nós vamos trocar aqui as rodas mecanon do nosso sistema de tração por esteiras. Agora tração no modo tanque. E é muito legal esse material. Eu gostei de manusear ele. Nós vamos ver então o desempenho do nosso bruto. Você já que vem acompanhando já percebeu que ele é muito bruto. Mesmo com rodas mecanon. Vamos ver como ele se comporta agora usando esteiras. E é esse o processo que você vai ver aqui no vídeo. Assim como o teste. Nós vamos precisar apenas retirar as rodas mecanon. E colocar então o novo sistema de tração. Para fazer isso é bastante simples. A gente apenas solta as conexões aqui dos motores. Vai soltar as rodas aqui dos seus eixos. E vai soltar, vai retirar esses motores aqui de trás. Eles não vão ser usados. Você já vai ver isso agora no vídeo. Onde eu mostro mais detalhes da montagem. Já vou adiantar e dar spoiler para você. Que o código que eu vou mostrar aqui. Ele vai ser programado em blocos. Pelo AceCode. O aplicativo para a programação da AceBot. E ele vai ser carregado para usar com o nosso aplicativo. Que você já conheceu nos outros vídeos. Inclusive onde a gente viu o teste da ESPCAN. Depois que ele estiver modificado aqui. Que o código já estiver carregado. Então a gente vai para o modo teste drive. Ou teste de estrada. E a gente vai conferir tudo isso a partir de agora. Lembrando que o teu like e a tua inscrição aqui no canal. Ele é muito importante. Para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. De divulgação. De educação. Principalmente na parte de tecnologia. Robótica e programação. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto